Assim como foi dito hoje na reunião, nós vamos ter que avançar o pai a pouco. O Tucano, nossos primos lá, metalúrgicos, dizem, quando é que vocês vão parar? Nem que seja duas horas, em solidariedade ao Lula. Nós do MST também vamos discutir. E lá pelas tantas, que não precisa dizer, nós podemos parar uma rodovia. Aqui ninguém passa duas horas em homenagem ao Lula. E assim cada quem no seu espaço pode fazer atos de massa, em solidariedade ao Lula. E com isso nós vamos criando um clima de que o Lula é inocente. A Gleisi informou que vai ter mecanismos com os advogados, de não imediatamente, mas digamos meia hora depois, já ir repassando automaticamente a gravação do depoimento. E pra nós é muito importante, e nós vamos articular todas as redes, porque vai ser a primeira vez, desde 7 de abril, que o Lula vai ter a oportunidade de falar com o povo brasileiro. E disso ele entende, né? Então espero que ele aproveite o depoimento pra mandar merda a muita gente. Eu espero que ele aproveite o depoimento pra mandar merda a muita gente. Aplausos 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 Obrigado.